A denúncia chegou até a nossa equipe através de um vídeo de WhatsApp referente à CEUSA, conhecida cerâmica, que foi até vendida recentemente, faz parte também do grupo da Portinari, que fica em Criciúma, as margens da BR-101. A denúncia é a seguinte, eu vou colocar o vídeo na íntegra agora, para você ver o que está acontecendo, porque é bem aqui, na sede aqui da empresa, nesta sede, é uma das unidades que fica às margens da rodovia SC-108, fica bem aqui em frente à EPAGRE, na cidade de Uruçanga. Há um rio do outro lado da rua. Veja só o vídeo. Hoje é sábado, 22 de janeiro, são 7h17 da manhã. Eu estou aqui na CEUSA, na beira do rio. Como vocês podem observar, olha, eles estão soltando produtos aqui derivados do esmalte que vai nas peças de piso, tudo dentro do rio. Isso acontece muito, principalmente à noite. Hoje, por algum motivo, estão soltando de manhã. E olha... E assim, se é uma pessoa comum, a vigilância vem aqui, os órgãos ambientais vêm, te multa, faz um monte de coisa. E eu vou botar esse vídeo na mídia e eu gostaria de saber o que vai ser feito a respeito disso. Olha... Nós fomos até a empresa CEUSA. Conversamos com uma pessoa que preferiu não se identificar porque disse que não tem autonomia para falar conosco. Que nós teríamos que entrar em contato com a assessoria de imprensa, que fica em Criciúma. Como o programa Linha Verdade não tem tanto tempo assim, até porque temos muitas pautas a serem produzidas, nós não vamos entrar em contato com a assessoria porque já temos a explicação da empresa, através de algumas pessoas com quem conversamos. E a explicação é a seguinte. A máquina que é responsável por puxar justamente aquele rejeito que estava caindo ali no rio, estava com defeito no sábado. Foi um fato isolado que aconteceu somente no sábado. palavras desses funcionários. A nossa equipe vai continuar de olho para verificar se isso realmente não vai mais acontecer. eu vii lá. Obrigado.